E hoje tem a estreia do Democrata no Campeonato Mineiro. A Pantera enfrenta o Itabirito daqui a pouco às oito e meia no Mamudão, em Governador Valadares, pela primeira rodada do Estadual. Vamos pra lá ao vivo conversar com os repórteres. Olha só quem aparece no vídeo, o repórter Miguel Brás, que está junto com o Flávio Mota. Miguel, boa noite pra você. Uma pergunta antes da gente tratar do jogo. Eu tenho notícias que está chovendo em algumas regiões de Governador Valadares. E aí na rua Oswaldo Cruz? Boa noite. Ei, Saulo, boa noite pra você. Boa noite a todos que estão conosco pelo MG Record. Pois bem, aqui na rua Oswaldo Cruz, no bairro Esplanada, está uma chuva fraca, viu? E eu vou pedir o repórter cinematográfico Flávio Mota para mostrar como está o movimento aqui neste momento. O movimento ainda está um pouco tímido. Até então, o jogo vai começar daqui a pouco às oito e meia. Mas a gente já vê a galerinha, os torcedores aqui reunidos. Já estão se posicionando, esperando o momento para entrar e assistir ao jogo, né? A Pantera contra o Itabirito, que estreia no módulo um do Campeonato Mineiro. O jogo vai ser daqui a pouco às oito e meia da noite, aqui no estádio Mamudão. Como a gente vê aí nas imagens, o movimento ainda está um pouco fraco, mas a gente aguarda um movimento maior daqui a pouco. Só lembrando, Saulo, que a Pantera joga contra o Itabirito, estreando o Campeonato Mineiro 2024. No ano passado, a Pantera não chegou à semifinal, ou melhor, foi desclassificada, né? Porque ficou na Série C, no Grupo C do Campeonato Mineiro. Mas o time que vai jogar contra a Pantera hoje é um time bem recente, só tem um ano e meio, que é o Itabirito, e jogou no módulo dois, foi para o módulo dois do Campeonato Mineiro do ano passado, e agora vai enfrentar a Pantera. Só lembrando que o jogo é daqui a pouco, e claro, amanhã, no Balanço Geral, a gente vai preparar o material para saber como foi o jogo de hoje. E você, Saulo, você se arrisca a dizer o placar para o duelo de hoje? Eu volto com você. Ô Miguel, como valadarense que sou, eu vou torcer para o Esporte Clube Democrata. Obrigado pela sua participação aqui no MG Record. Miguel Bras matando saudade aqui do MG Record. Olha, os valores dos ingressos para a partida de hoje à noite são cadeira 100 reais e não tem meia entrada. Cimento, 40 reais a meia 20, metálica 30 reais meia 15, geral 20 reais a meia 10. Lembrando que a venda é realizada até na hora do jogo. Em 2023, o Democrata encerrou a participação no Mineiro em terceiro lugar no Grupo C. Agora a meta é chegar à grande final. Tchau.